Êxodo 14 narra uma cena de guerra, na qual o exército do Egito persegue o povo de Israel. Neste contexto, Deus convidou seu povo a exercer a fé na providência divina. A Bíblia declara que assim que os escravos israelitas foram libertos do Egito, Faraó se arrependeu e voltou atrás de sua decisão. Para então reconduzir o povo ao cativeiro, ele reuniu todo o seu exército a fim de forçá-los a retornar. O cenário que surgiu diante do povo de Israel foi desesperador. Atrás estava o exército do Egito, dos lados estava o deserto escaldante e na frente estava o mar vermelho. Ele simplesmente não tinha para onde ir. Neste contexto, o povo começou a reclamar com Moisés, culpando-o pela morte que se aproximava. Sem saber o que fazer, Moisés busca Deus em oração e a resposta que ele recebeu dos altos céus é surpreendente. No verso 15 lemos. Desde a saída do Egito, Deus havia apontado a rota pela qual o povo deveria escapar. Porém, era um caminho estranho, difícil, longo e perigoso. E agora, por seguir a ordem divina, todo o povo se encontrava em um beco sem saída. Ao clamar a Deus por direção, a resposta foi curta e objetiva. Eu mandei vocês avançarem, então avancem. Aquela era uma ordem difícil de ser obedecida. Afinal, diante deles estava o mar vermelho com suas águas turbulentas. Marchem foi a ordem dada. Tente imaginar a cena. Milhares de pessoas caminhando em direção ao mar. E sabe, o milagre somente aconteceu quando eles tocaram o pé na água. Ou seja, eles seguiram a ordem de Deus, mesmo sem ver o caminho no meio das águas. Você conhece o final da história. O povo caminhou em terra seca até o outro lado do mar. E quando o exército do Egito tentou atravessar, as águas se fecharam e todos morreram afogados. Esta história ilustra na prática que fé em Deus é sinônimo de confiança a tal ponto de avançar, mesmo sem ver o caminho. E sabe, na nossa vida muitas vezes Deus nos convidará a dar o passo da fé, a avançar mesmo sem ver, a confiar mesmo sem entender. Se você aprender a desenvolver tal fé, os mares mais difíceis serão atravessados. Afinal, como declara um interessante pensamento, a fé não torna as coisas mais fáceis. Mas torna tudo possível.